No Carlos Ramos e no João Almeida, e na baliza o Guga Bento, com uma única alteração, sai o Kylian e entra o João Maló. Mais de 30 golos no principal campeonato, Série A1, vai se concentrando, manda subir porque tomou demasiado balanço. O número 74 da equipa da Juventude, vai partir para a bola, atira para baixo, defesa de Guga, novamente o Guga Jigantaro. Na baliza da equipa do Valongo, e o público aplaude esta dupla intervenção do número 30 da equipa comandada por Renato Garrido. Extraordinário o Guga Bento, extraordinário, porque de facto teve uma missão difícil, um remato potente do João Guimarães. E cá está o gol, é o lance de infelicidade. Agora a infelicidade sai do jogo, a bola bateu, pareceu-me em Miguel Moura, no patinho, acaba por desviar. Estava completamente, não contava com esta, com este toque, o guarda-redes, Guga Bento e a equipa do Pacenso adianta-se no marcador. Apareceu-me que bateu no patinho do João Almeida. Eu acho que foi, estamos a rever. É, no patinho do João Almeida. O Romar a bola, a deixar ficar para Almeida outra vez, Guga avisa que a bola é para ser jogada porque o tempo ia acabar. É, cá está a transição, pode marcar. Agora o passo de... Um lance bem desenhado por parte da equipa do Valon, bem o João Maló na finalização. E agora mais uma assistência para o Gabriel. E agora... Se o Gabriel Azevedo entrou, veio dali de trás da baliza, tentou levantar a habitual picadinha. Poderá ter, na altura em que tentava fazer o remato à baliza, ser tocado pelo jogador adversário. É que o lance com o Tomás Pereira. Se isto acontece ali dentro, tem que haver penalização. Certo? Se o árbitro rapidamente manda vir o corpo clínico, digo eu. É que o espaço para fazer uma esticada à baliza do guardião do Pacense. Mas a coisa está mesmo apertada desde o início da partida. Vai a corduco outra vez, vai pelo corredor central, apertado, atira! Gol! Gol! Do Valongo! Inaugurou o marcador! Em Valongo! É o menino que acaba de chegar e acaba de marcar! João Maló! É um bom golo do João Maló que de primeira, portanto, não travou a bola. O guardião número 10 da equipa do Pacense. E a bola a ser recuperada sempre pela equipa do Valongo. Aí está, Maló para Chico. Estica forte! Gol! 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 É a do Valongo! É uma esticada forte! É um esticada enorme do Capitão Francisco Silva! Olha aí! Tanga! E o guardião... E o desvio do Gabi. E o desvio do Gabi dentro da área. Está o Flórido, que há pouco foi ademonstrado, provavelmente, pelo Joaquim Pinto. Cai agora. O, precisamente, Filipe Flórido vai tentar agora a esticar e o gol! É aquilo que falávamos hoje deste jogador. A ganhar ali posição sobre o lado esquerdo na sua zona natural. Arrematar cruzado. Guga, não consegue suster o remate de Diniz Abreu. É, daquele lado, o Diniz Abreu, de facto, é letal. Tem um remate potentíssimo daquele lado esquerdo. Não se lhe pode conceder um palmo do terreno. De facto, daquele lado, se não estiver marcado com toda... Mesmo em cima, ele estiver a mínima oportunidade. Vai deferir um golpe violento. E foi o que aconteceu. É, Guga, Zegueda, por isso... Maró! Para os seus jogadores. Então, agora, também era igual, mas... Exatamente. Aconteceu precisamente agora. Finaliza. Assim, haja autorização. Cancela o Esquerrino. Joaquim Pinto apita. Não vai tentar aqui enganar, mas não consegue. Guga! De Carlos Ramos. Joaquim Pinto vai apitar. Vai com o leitos. Atira! E a bala... A bala tinha tanto sítio para bater na rede. Foi bater no posto. A ver, vamos, o que vai fazer... Vai fazer Filipe Flórido, o segundo livre direto autorizado. Ameaça perante Guga a tentar levantar e falha. Não consegue. O coelho é com o Miguel... Vamos lá ver. Vai, Miguel Loura! Vai fintar! Vai fintar! Mas estava lá, Gabriel Costa, a defender a bola. Para já, os dois guarda-redes em evidência. Quando recuperamos aqui, numa perspectiva da imagem, vem nas costas de meão, vai-se posicionando Guga. Bento apita, Joaquim Pinto. Tomás atira! Rasteiro! Defesa! Pinto! Vai Chico! Vai Chico! Vai Chico! Vai! Fintar! E falha! Mas o João, portanto, aqui o João Pereira, aposto no remate. João Pereira toma balanço, está descaído. Não vai sair, não vai sair. Vai ter autorização número 28 da equipa do Pacense a atirar, não. Simulação para baixo e marca. Marca João Pereira dá vantagem à equipa da Juventude Pacense. É, muita calma, muita lucidez na hora de finalizar, quando todos estariam à espera que ele finalizasse com o remate. Potentíssimo que é a arma, enfim, mais... Aqui ele recorre mais vezes a ludibriar toda a gente, inclusivamente o guarda-redes, e a colocá-la em jeito. E agora o João Almeida. Vamos ver. Aí está João Almeida. Vamos, João Almeida, fazer coisas. Estes livros diretos foi, no tempo parlamentar, venceu por 6 e 5. Agora, choca Guimarães, conforme disseram, se marcar o Pacense. Vence o torneio Cidade Valongo no memorial Carlos Figueiras. Vai ter autorização, ameaça perante o guarda-redes do Valongo e falha. Conseguiu falhar, João Almeida. E agora... João Almeida, responsabilidade. Responsabilidade, exatamente. De manter o Valongo ainda na luta. É, porque o Valongo tem que marcar. Sim, se não marcar, termina. É a última grande penalidade. O stick do Maló não pesa 400 gramas, pesa 4 kg. Vamos fazer o segundo golo hoje. João Maló. Frente a Gabriel Costa. Joaquim Pinto vai apitar. Vai Maló. Vai Maló. Vai pintar. E terminou. E ganhou. Não consegue marcar porque o guarda-redes da equipa da juventude, Gabi Costa, faz a defesa e acaba por a vitória sorrir. Não consegue marcar. Não consegue marcar porque o guarda-redes da equipa da juventude, não tem razão. Não consegue marcar porque o guarda-redes da equipa da juventude, mas sem sacos. A CIDADE NO BRASIL